Em conferência de imprensa, foi hoje apresentada a 3ª edição do PROCOM 2023, um programa de apoio específico ao comércio de Acres de Valdevez. Considerámos que o comércio é uma pedra fundamental da economia do nosso concelho, é uma pedra fundamental também da criação de pós-trabalho e da criação de riqueza. Aquela experiência que nós temos, e isso para nós é extremamente importante, mesmo em pandemia, quando nós lançámos os concursos para o PROCOM, a 1ª e a 2ª edição, nós tivemos um resultado muito favorável, com 40 candidaturas a aparecer, investimentos de 800 mil euros, dezenas de pós-trabalho que eram criadas. Ficámos muito, muito, muito satisfeitos, porque na sua execução, os objetivos foram praticamente atingidos a 100%. Na realidade, aquilo que nós estamos a fazer é, para investimentos, até 20 mil euros, portanto, quem investir 20 mil euros, a Câmara apoia, pode investir mais, mas a Câmara apoia até o montante máximo de 10 mil euros, atribuindo 10 mil euros mesmo para modernizar, e ainda pode ter duas majorações. Este projeto pretende apoiar a economia local e conta com candidaturas abertas desde 15 de julho, sendo que o prazo termina a 30 de setembro.